Fala galera do canal da Fouca, beleza? Estamos aqui hoje, feriadão, sem nada pra fazer. Falei, vamos comer comida mexicana? O Valer falou, vamos. A gente ama comida mexicana, mas toda vez que a gente come comida mexicana, Fouca ia ficar pedindo. E não pode, né? Cheia de pimenta, temperos, que cachorro não pode comer. Aí eu falei assim, ah, vou tentar fazer um burrito improvisado pra Fouca. Então eu vou tentar fazer agora e vamos comigo pra ver se isso vai dar certo. Enquanto eu vou pra cozinha, os bonitos vão ficar assistindo Pokémon. Pode isso, Fouca? O Mano é o Posso Tudo, vai lá fazer o Rango pra nós. Galera, e pro recheio do burrito da Fouca, eu fiz carne moída, refogada, e coloquei um pouquinho de creme de ricota. Aí ficou assim, tipo um creminho. Aí pra massinha, o que eu pensei em fazer? Fazer aquela massinha tipo da panqueca, que ela já come, com aveia e ovo. Aí eu vou fazer ela bem fininha, pra conseguir fechar ela com o recheio e formar um burritinho pra ela. Então vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vou colocar um ovo. Aí eu vou dar uma mexidinha nele. E uma colher de aveia. Vou colocar menos aveia do que eu coloco na panqueca, pra ela não ficar tão grossa. Eu quero ela mais fininha pra eu conseguir dobrar. Ui! Se não faz uma cavada, não sou eu, né? E ficou assim, ó. Ficou bem líquida a massinha mesmo. Aí eu vou colocar um pouquinho na frigideira, untada, tá? Pra não grudar. Faço assim, ó. E ligo o fogo, né? Porque eu ainda não liguei. Agora eu vou chamar o Edger pra virar, porque vocês sabem que eu sou um desastre, né? Galera, chamei o Edger pra virar, porque ele faz isso melhor do que eu. Virou. Tá vendo? Ela ficou bem fininha, mas assim, ai meu Deus, não dobra. Não dobra, senão eu não vou conseguir fechar o burrito. Socorro. Meu Deus. Que caos. Ai meu Deus, amassa. Calma, calma. Gente. Isso é pra punha darçada, hein? Virou, galera. Deu certo. Agora é só esperar assar do outro lado, pra gente colocar o recheio. E essa quantidade deu duas massinhas, ó. Porque sobrou ainda aqui. Vou fazer mais uma pra ela. Gente, enquanto o Edger faz a outra massa, que ficou feia, por sinal, eu vou rechear. Olha como ela ficou. Ficou bem fininha. Aí eu vou rechear com a carninha, que eu fiz. Se a Fouquinha comer, se a alface e a tomate eu colocava também, mas ela não gosta. Então vai ser só a carninha. Ó. Agora eu vou fechar. Deixa eu dar pra colocar mais um pouquinho de carne. Nossa, gente. Acho que eu coloco muito recheio, Ed. Tira o recheio. Gente, ficou assim, ó. Um burritinho de carne. O duro vai ser ele parar fechado, né? Tem que colocar ele ao contrário, no prato. Mas ficou bonito. Deu certo. Né, Fouquinha? Quer experimentar já um pedacinho? Não economiza, amor. Não quer experimentar. Não economiza no recheio, por favor. E os nossos, galera. Taco e nachos eu comprei tudo pronto. Eles já vêm com recheio, é só montar e rechear. Aí eu só vou fazer o burrito. Fazer o burrito abrasileirado. Com rap 10 e recheio. Ficou pronto o nosso almoço, galera. E olha só. Taco, burrito. Os da Fouquinha. Olha como isso aqui ficou feio. Falei pra vocês, né? Mas deve estar gostoso. Tudo aqui. Nachos. E a dona Fouquinha tá onde? Embaixo da mesa, né, Fouquinha? Vamos almoçar, amor? Comeu, Fouquinha? Será que tá gostoso esse burrito? Experimenta pra gente ver, Fouquinha. Ai, que delícia. Tá aprovado, Fouquinha? Fala que faltou recheio. Fala que faltou recheio nada. Tá cheio de recheio aí. Fala que faltou recheio. Podia ter mais recheio. Não. Tá comendo tudo. Gostou, né? Galera, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau.